Oi, eu sou o Cléber Caramelo, estou na Expo Nutrition São Paulo 2013, no Estranho da Muscular Development Brasil e vou fazer uma entrevista com a atleta Aurin. Aurin, eu vi você competindo internacionalmente esse ano, eu quero saber onde você foi e quais foram as colocações que você tirou esse ano. Esse ano eu fiz duas competições, as duas foram fora. O primeiro foi na Itália, que foi o Mundial da Naba, fui vice-campeã mundial. Aí, logo agora, em outubro, eu fui para o Universo, que é na Inglaterra todo ano, também fui vice-campeã lá no Universo. Foi duas na trave, então? Duas na trave, mas ano que vem a gente volta, torcida, galera, para ver se consegue ganhar. Tá, agora fala para mim, você competiu duas vezes, você não competiu, entrou em competições nacionais porque você já estava no nível internacional e preferiu se preparar só para, e foi convocada só para competir fora. Ano que vem, vai competir de novo o Mundial, vai para onde? É, ano que vem eu vou fazer a mesma história, vou em junho para o Mundial de novo. Aonde vai ser? Vai ser na Irlanda do Norte, esse ano, é em junho, e aí em outubro de novo o Universo, é a mesma coisa, eu não vou entrar aqui não, vou preparar direto para o Mundial. Aurem, pensa em mudar de federação ou vai continuar na mesma federação? O que você e o seu treinador estão analisando? Bom, agora não é uma coisa que passa na minha cabeça mudar, eu tenho um objetivo muito claro que é ganhar o Universo, é um sonho de criança. Então eu vou ainda buscar mais uma vez. Dependendo do que acontecer, em outubro do ano que vem, aí a gente para, pensa, muda de categoria, muda de federação, mas ainda não. Eu não penso não, eu fico para o Universo. Legal, Ano, eu vou deixar o espaço aberto para você fazer os seus agradecimentos. Sei lá, namorado, treinadora, sua marca. Bom, queria agradecer a Universal Nutrition, que me apoia, é muito legal estar aqui no estande com eles, eu gosto muito porque represento o que eu sou. Gosto de treinar pesado, eu sou animal mesmo, então eu tenho um carinho muito grande por eles, eles me ajudam muito, e aqui no Brasil você sabe como é difícil ter uma empresa que conhece. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito bom para a gente poder se divulgar e dar entrevista para você, obrigada. E queria agradecer meu marido, que é meu técnico, meu nutricionista, meu tudo, e ele que me colocou aqui, se hoje eu estou tentando títulos internacionais, devo tudo a ele. Eu sou o Cleber Caramelo, estou aqui no estande da Muscular Development Brasil, na Expo Nutrition São Paulo 2013, com a atleta Aurem. Beijo para todo mundo! Beijo, gente! Torcida, hein!